Olá! Hoje eu trago pra você aqui do meu canal esta iguaria da culinária, esta iguaria aqui da roça, diretamente do pé, colhido do pé, na hora. Olha, esta mulher, ela está peneirando alguma coisa. Pra você que é da roça, já sabe do que eu estou falando. Esta mulher está peneirando o milho ralado pra nós fazermos pamonha. A nossa família se reuniu hoje pra fazer pamonha. Olha aqui. E se você já sabe, já conhece a receita, sabe que pamonha, pra ficar gostosa, não pode ter palha. Você deve, então, peneirar esse milho após ser ralado. E essa palha aqui, que fica aqui na peneira, tem que ser descartada. Pra massa ficar leve, pra massa ficar lisinha. Fica muito boa uma pamonha sem palha. Olha, esse milho aqui foi todo ralado no ralo, o que faz a diferença também na hora do sabor. Tá, gente? Muito gostoso. Fica muito bom se você fazer desse jeito, ok? Fica aqui a dica, gente. Tem que peneirar. Olha. Nós escolhemos as palhas, higienizamos, depois acertamos ali alguma imperfeição com a própria tesoura. Nós fizemos a pamonha, então, no próprio saquinho da palha. E eu quero destacar aqui a habilidade dessas mãos, gente. Olha, olha que pessoa especial. Ela faz o saquinho, ela ajeita ali a tampinha do saquinho de palha, olha. E tudo isso sozinha, olha. Agora, ela amarra, olha. Amarra sozinha. Deixa essa pamonha linda, acinturada. Perfeita. Parabéns pra essa pessoa especial. Olha. Agora, ela já vai levar ali ao fogo. Aqui, temos um caldeirão já cheio, quase cheio. Temos esse caldeirão. Aqui, nós temos essa panela. E lá fora, no fogo de chão, tem um tacho cheinho de pamonhas. Hoje, é o dia da pamonha na nossa família. O fogo aqui tá quente, tá um clima muito agradável, tá chuvoso. Tá perfeito. Olha, que maravilha, gente. Que delícia. Aqui, nós já retiramos ela do fogo. Estamos estendendo, né? Organizando aqui em cima da mesa pra elas esfriarem. Pra gente dividir aqui entre a família. Olha que coisa mais linda e saborosa. Se você gosta, dá um joinha aí pra mim. Valeu? E aí